Vamos acabar com esse bate-boca, cale a boca Parem vocês duas, deixem de brigar Uma para a casa, outra para o bar Vocês sabem que eu nunca fui santo Escolhi uma mulher pra minha vida Mas também gosto de uma rapariga Quem ficar comigo vai ter que aceitar Tenho a reserva e a titular Eu sou raparigueiro e não tem jeito não Parem de brigar, chega de confusão Por isso vocês duas tentem me entender Uma mulher em casa e outra na rua Eu vou assim dando conta das duas E de nenhuma eu vou esquecer Vamos acabar com esse bate-boca, cale a boca Parem vocês duas, deixem de brigar Uma para a casa, outra para o bar Vocês sabem que eu nunca fui santo Escolhi uma mulher pra minha vida Mas também gosto de uma rapariga Quem ficar comigo vai ter que aceitar Tenho a reserva e a titular Eu sou raparigueiro e não tem jeito não Parem de brigar, chega de confusão Por isso vocês duas tentem me entender Uma mulher em casa e outra na rua Eu vou assim dando conta das duas E de nenhuma eu vou esquecer Vamos acabar com esse bate-boca, cale a boca Parem vocês duas, deixem de brigar Uma para a casa, outra para o bar Tchau, 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 tchau Lá, 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 lá